Tem coisas que nem precisa falar E a gente sabe só pelo olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa E eu já percebi Na sua gaveta tem lingerie que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo o porquê, tá comigo o porquê Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa E eu já percebi Na sua gaveta tem lingerie Que cê nunca o sol pra mim Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo o porquê Tá comigo o porquê Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo o porquê Tá comigo o porquê Se tem outro cara na jogada Então vai suamar E vai com ele viver Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar Não vem tentar segurar minha lágrima E vai com a gente pelo amor Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração a gente pelo amor Não, não posta nada Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Não, não posta nada Não, não posta nada Não, não posta nada Amor, tô te implorando Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo E não, não posta nada E não, não posta nada Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar, mulher Oh, mulher bandida Do jeito que a gente gosta Vem com a latinha Eu vou sair hoje Pra sair no asfotos Espremer teu ciúme Pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates Nos barzinhos comuns Nos tanto que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos pás Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou pra minha língua E foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou na minha língua E foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você As vezes As vezes acontece Quase sempre Eu vou sair hoje Pra sair em umas fotos Espremer teu ciúme Pra ver se teu olho escorre Vou rolar nas boates Nos barzinhos comuns Nos tanto que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei num personagem Entrei num personagem E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou a saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou pra minha língua E foi pro coração sem querer Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou na minha língua E foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando eu vi tinha um copo na mão Uma boca na boca e não tinha você Eu te esqueci sem querer É com bastante frequência Mas acontece bem pouquinho Oh, musica Mais um hit do Aladdin Aos poucos Tá acabando o sentimento Tá em 25% A saudade de você Aos poucos Eu vou me reinventando Contra a pessoa já tô bem trozando Sem a consciência doer Hoje mesmo eu vi tua publicação E nem deu aquele frio no coração Nem tive vontade de te bloquear Mas o dedo gostou pra comentar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Coração Tá pertinho de superar Vem, vem Em nome de unidos e portados Meu parceiro Ronaldo Alô, Val, Alô, Cacau Nove licoros Vem, vem Hoje mesmo eu vi tua publicação E nem deu aquele frio no coração Nem tive vontade de te bloquear Mas o dedo gostou pra comentar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Mais um dia sem recaída Mais uma batalha vencida Mais um dia sem te ligar Mais uma noite sem chorar Coração Tá pertinho de superar Supera coração E vai com calma aí moça Mas acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Esse é o top das playlists, bebê Felipe Aladinho Siga no Instagram Alva dos CDs 49 Essa é antiga mas é boa demais Em nome do Estudio Odratti Produção E eu sou assim Nunca soube decifrar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby eu te amo demais As noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eita nóis! Chora meu saquezinho Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar E da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Não sei que te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby eu te amo demais As noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Esse cara que tá do teu lado Que você chama de namorado Que você chama de namorado Não te ama como eu Sei que ele te enche de presente Mas que passa o tempo todo ausente Foi isso que você escolheu Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite Ser trocada de dia Um relacionamento de interesse De fachada Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua moça da Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mas chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora cê vai acordar E vai ver Na vitrinha do shopping não tem um amor pra vender Vem ver! Em nome de Natália Macedo Realçando a sua beleza Minha advogada Vitória Macedo Tamo junto Vem com a latinha Via única Ser tratada como mercadoria Dormir com ele a noite Ser trocada de dia Um relacionamento de interesse Um relacionamento de interesse De fachada Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Sua moça da Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mais chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora cê vai acordar E vai ver E vai ver Essas joias que você ganhou Não vale um por cento desse meu amor Não vale um por cento desse meu amor Sua moça da Louis Vuitton Pode ser cara, mas não custa o meu beijo bom Sei que agora você usa ouro Mais chique vale se perder o teu maior tesouro Sei que uma hora cê vai acordar E vai ver Na metrinha do shopping não tem o amor pra vender Não tem o amor pra vender Postando foto do drink na mesa Bom merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos teus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou soluçando E isso a Globo não tá mostrando Postando foto do drink na mesa Bom merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou soluçando Mas fora do story tá sofrendo Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou soluçando Isso a Globo não tá mostrando Isso a Globo não tá mostrando Ela num apartamento vazio Com certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta Mas orgulho de lá Orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar O mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o teu ouvido ouça Eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Ela num apartamento vazio Com certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta Mas orgulho de lá Mas orgulho de lá Orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o teu ouvido ouça Eu te amo em outra voz Eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Não vai ser nós Felipe Eladinho Felipe Eladinho Era melhor ser cego Pra não ter que ver Outro alguém beijar você Bater com a cabeça e perder o juízo Pra não ter que lembrar disso Em menos de um mês que a gente tá terminado Você postou uma foto com um novo namorado E fez questão de escrever Na legenda eu te amo, bebê Tô denunciando essa foto Como conteúdo impróprio Ela viola as regras do meu coração É quase um crime essa publicação Tô denunciando essa foto Como conteúdo impróprio Por favor me fala que isso é fake news Que esse casal nunca existiu Denunciei e ainda não sumiu Em menos de um mês que a gente tá terminado Você postou uma foto com um novo namorado E fez questão de escrever Na legenda eu te amo, bebê Tô denunciando essa foto Como conteúdo impróprio Ela viola as regras do meu coração É quase um crime essa publicação Eu tô denunciando essa publicação Eu tô denunciando essa foto Como conteúdo impróprio Por favor me fala que isso é fake news Que esse casal nunca existiu Denunciei Denunciei e ainda não sumiu Siga no Instagram Álvaro Cedes 49 Venha roxar com o Aladim Tiro uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim Só sei É que tá perto por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tardinho pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta E traz de volta Pra minha Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tardinho pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta Manda pra minha Tira uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim Só sei É que tá perto por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Será que já se acostumou Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual o meu Que dó Tardinho pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada O não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na ripa Faz um teste de farmácia Aí bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia Aí bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde E pra fazer Também sou pra fazer Sei que sou novo Se der positivo Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia Aí bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia Aí bebê Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abortar Siga no Instagram Álvaro Cedês 49 Tô ligando pra dizer que eu tô bem Que o meu coração sentiu a tua falta Tá doendo Eu tô sofrendo Mas se você voltar Tudo isso passa Dia e noite No silêncio do meu quarto Sinto falta do teu cheiro Teu abraço Tão difícil Tão sem graça Passa o tempo Mas você não passa Pra que que fui te conhecer? Por quê? Se você não queria se envolver Por que que resolveu ficar? Se só queria brincar Por que você agiu assim? Por que? Por que zombou tanto de mim? E me deixou na solidão Magoando o meu coração Tá difícil Ainda lembro do teu jeito Tá difícil aceitar que não te vejo Quanto tempo Quanto tempo Vou ter que esperar pra ganhar outro beijo Tá difícil aceitar que não dá mais Tá difícil Pois pra você tanto faz Tô sofrendo Tô carente Mas que pena Que só eu vejo na gente Pra que que fui te conhecer? Por quê? Se você não queria se envolver Por que que resolveu ficar? Se só queria brincar Por que você agiu assim? Por que? Por que zombou tanto de mim? E me deixou na solidão Magoando o meu coração Tá difícil Ainda lembro do teu jeito Tá difícil aceitar que não te vejo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Vou ter que esperar pra ganhar outro beijo Tá difícil aceitar que não dá mais Tá difícil Pois pra você tanto faz Tô sofrendo Tô carente Mas que pena Que só eu vejo na gente Tá difícil Ainda lembro do teu jeito Canta! Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Vou ter que esperar pra ganhar outro beijo Tá difícil aceitar que não dá mais Tá difícil Pois pra você tanto faz Tô sofrendo Tô carente Mas que pena Que só eu vejo na gente Tô carente 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.